Imagina que você tá de boa curtindo um show e aí no meio do rolê você percebe que um desconhecido do seu lado tem uma foto da sua virilha no celular dele. Porque você tá na fila de uma lotérica e o cara de trás coloca o celular embaixo da sua saia e tira uma foto. Pode ser também que você tenha passado na padaria só para pegar umas compras e foi surpreendida por um fulano tentando filmar a sua bunda. Tudo isso tem nome. Quando alguém tira fotos ou faz vídeo por baixo da saia ou do vestido de uma mulher sem o consentimento dela, a gente tá falando de upskirting. Esse tipo de assédio tem se espalhado e constrangido milhares de mulheres pelo mundo inteiro. Para se ter uma ideia, no Japão os celulares não permitem que o som de disparo da câmera seja desativado. E essa foi a forma encontrada para impedir que o upskirting role sem que ninguém perceba. Mas e aqui no Brasil? Você sabe o que fazer se isso acontecer com você? Vem comigo que é disso que eu falo hoje. Só que antes já deixa sua curtida no vídeo e se inscreve aqui no canal. A história do show que eu contei no comecinho do vídeo aconteceu de verdade com a escritora Gina Martin em 2017 na Inglaterra. Gina tava esperando a banda entrar no palco quando viu uma foto da virilha dela no celular do cara ao lado. Ela se revoltou, tomou o celular do cara e correu para pedir ajuda para a polícia. E nessa busca por justiça, ela descobriu uma coisa alarmante. Na Inglaterra, fazer upskirting não dava em nada. Indignada, ela fez uma petição online pedindo para que o upskirting fosse criminalizado. Várias vítimas se uniram, o pedido chegou no parlamento e provocou uma mudança importante. Em 2019, na Inglaterra e no país de Gales, esse tipo de crime passou a ser visto como o que de fato é um crime. Só que não parou por aí. Essa decisão na gringa inspirou um projeto de lei aqui no Brasil. Ele deixa claro que fotografar partes íntimas sem autorização da mulher é crime. E essa lei vale, inclusive, se a mulher estiver com roupas íntimas em um ambiente privado ou público. O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados em novembro de 2022. Agora, precisa passar por mais uma comissão e, se for aprovado, segue para votação no plenário. Mas calma, enquanto isso não acontece, você pode encontrar um paro nessas duas leis aprovadas em 2018. Elas falam sobre registros sem consentimento de nudez e sexo e podem ser usadas em casos de upskirting. A pena é de seis meses a um ano. Se as imagens foram divulgadas de alguma forma, a pena aumenta para cinco anos. A mesma sentença vale caso a saia da vítima tenha sido levantada ou o corpo dela sendo tocado na hora da fotografia ou do vídeo. Para denunciar o caso, é importante que você vá até uma delegacia fazer o boletim de ocorrência. As informações que vão ajudar a localizar e punir o agressor são o local e o horário onde tudo aconteceu, as características do abusador, as testemunhas que presenciaram a cena e qualquer outro tipo de prova, como imagens de segurança que tenham no local e mostrem o que houve. Se as imagens foram divulgadas em um site, veja se há algum canal de comunicação e registre a queixa. Se o site não tiver essa ferramenta ou não tirar as imagens, tire print de tudo, salve os links dos sites onde estão as imagens e procure um advogado para que ele abra ou eliminar na justiça. Ainda que você não saiba quem fez as fotos, o site tem a obrigação legal de remover essas imagens e vídeos. Por fim, se você presenciar uma cena como essa, interfira e avise a vítima. E, se possível, tente filmar o abusador ou pegar detalhes que sirvam de provas para ela. Importante também lembrar que a culpa nunca é da vítima. E é por isso que a Asmina trabalha, fazendo jornalismo feminista e independente desde 2015. Você pode nos ajudar nessa missão se inscrevendo no canal e, se puder, contribuindo com a gente no Catarse. Com 20 reais ou mais, você mantém o nosso trabalho de pé. Acesse, contribua e receba a sua recompensa. Nos vemos na semana que vem.